Mácia Reis e Emily Barreto Existe outro lado do estrago que é feito Quando o que é vendido como perfeito é comprado Viva o atado de olhos vendados sem sal nem fermento Por fora a bela viola por dentro com o colorento Entra junto que vai ajudar a botar Todas essas coisas no lugar Insiste em acreditar que está jogando o jogo E quando vê, é o jogo que está jogando você Tenta frequentar, sem julgamento Pra dar no meio de cobra passa a produzir veneno O jogo é caçoeiro, confundiu a minha crença Já não sabia se eu era parte da cura ou da doença Onde estão? Se a paz é ser tão perfeito, quero que é meu Se eu compro a mão Relego essa esmola e espero O mundo gira e passa aqui Gira, 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 geral se admira Quem não é conspira e vira, deixando-nos nivelar por parte Ira, 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 quem pode atira Mas se errar na mira, se retira ou se prepara Pesculatos, porque eu me acho, não acho O servilho de capacho, eu dou espaço pra macho Querer me definir Escrevo minhas minhas despachos pra uns, até esclachos Mas tô na mira e relaxo, o mundo gira e passa aqui Processões e escolhas pra sobreviver, pode não parecer Mas a vida de amigo muitas vezes se mostrou dura Eu sei que só os ratos conhecem fartura E se brilha algumas vezes, logo frusca a vista Cai nessa armadilha de que isso é ser artista Deu uma reluzidinha, logo pensa que é ouro Mas Raul já dizia, isso é ouro de todo Onde estão? Se a paz é ser tão perfeito, quero que é meu ser Contra a mão Renego esses moles, quero o mundo gira e passa aqui Eu e de todos os mais Corpo A mente E eu não me quero que é meu ser E não eu quero que ser E eu não me quero que é meu ser Eu sou de todos os que eu quero que é meu ser Que é meu ser Those who have never been there Life's better than one that teaches fire How to burn Only laugh at Those who have never been there Life's better than one that teaches fire How to burn Eu não sei lidar com restrição Esse negócio de sujeição Quebra minha dinâmica Sai de cima não foge O que salva é a botânica Comigo e ninguém É da minha natureza ser equilibrista Mas essa corda anda pamba demais A trilha abriu a facão Encarriou-se o coração Na estela passou a visão E me disse Minha filha escute seu olhar É tua rei Onde estão? Minha paz é ser tão perfeito Quero o que é meu inteiro Contra a mão Renego a estes molestérios O mundo gira e passa aqui Onde estão? Se a paz é ser tão perfeito Quero o que é meu inteiro Contra a mão Renego a estes molestérios Renego a estes molestérios O mundo gira e passa aqui